Chegou o Yoga Divino, a galera toda hypada, né? Então vou ficar atrás deles também, eu vou tentar pegar o meu Yoga Divino e nesse vídeo vocês vão conferir de quarta ou espero que antes de domingo, né? Mas vai ser até domingo, minhas 40 diárias, né? E vamos ver se eu vou bater aquela meta de menos de 200 evocações e conseguir algum banner. Bem-vindos, Cavaleiros Amazonas, é mais um vídeo aqui no canal do Nenx. Sente ser awakening porque o vídeo de hoje vai ser vocês vendo eu dando os meus tiros no Yoga Divino e ver como que vai estar a minha sorte. Então vamos lá, eu estou preparado aqui pra ele com 638 gemas avançados, mas uns 15 caros de amante. Suficiente ainda pra guardar o Xion, né? O Xion é o mais importante enquanto a gente vê aí a apresentação desse moço que, pra falar a verdade, ficou bem show de bola, uma das melhores apresentações aí. Com certeza a AGT está mais hypada pra cada novo lançamento, né? Aqui eu achei legal que mostra todos os divinos, mas você perde um pouquinho do brilho dos demais, né? Tipo assim, só o Yoga que é amigão e os outros não tem participação especial, achei isso um pouquinho snob demais da parte do Yoga. Mas beleza, eu tenho 3 diárias. Nossa senhora, que coisa chata dessas 3 diárias. Então vamos gastar nossas 3 diárias e depois fazer 7 no skip. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Já pensou ele vem nas 3? Sempre tem alguém que fala que vem nas 3, né? Não foi dessa vez. E falando nisso, eu gostaria também de pegar giganto, né? O pai e o meu giganto, pra testar ele aí, quem sabe, no PVP. Eu preciso de aproximadamente aí uns 20 gigantos pra testar ele no PVP. Espero que venha aí alguns gigantos, tipo 19 pelo menos, nessas 40 diárias. Então vamos fazer agora aquele skip básico de 1 em 1 vezes 7. Começamos bem, 0s nas 10 primeiras. Vamos agora pras 30 demais, né? Vamos ver se a sorte melhora aí pra mim. Vem, Og Divino. Que aí eu já garanto até mesmo do meu faraó, né? Se vir aí bem cedo, a gente garante do faraó. É, é, é... Tá bom, né? Como sai dessa tela aqui agora no PC? Eu não sei. Ah, beleza. Dois fragmentos. É, veio dois. Classe S, a Debarana é aquele personagem que eu faço questão. O Saga, sim, né? O Saga precisa de upskill dele. Então vamos pras 30, né? Pô, veio dois S, hein? Veio dois S, hein? Perca as expectativas pra vir mais S hoje agora, né? Mas vamos ver. Zero giganto também. Fragmento tá abaixo da média também. Vamos pras últimas 10 do primeiro dia. Que a força ligeira apareça. Ah, pô, o chão é bom. O chão é bom. Ah, velho. Poxa, duas aventuras hoje, velho. Mas infelizmente não foi, né? O nosso joguinho, mas veio o Xion, veio o Saga de Xion. Eu preciso de muitos Xions, né, gente? Quero despertar aí. Então, gente, nós já vamos começar aquela dainha, né? De pedir esmola aqui, né? Na nossa legião. Pra diminuir a quantidade de fragmentos no montante. Pra saber se ele vim via fragmento, eu gasto menos. Veio oito. Pra quem viu o vídeo, né? De dar média, a gente tem que conseguir fragmentos diários. É pra ter onze fragmentos dele. E eu vou conseguir uns fragmentos dele. Vou conseguir onze fragmentos dele certinho. Por causa que temos aqui mais três da restituição diária, né? Então, por enquanto, eu estou na média, beleza? Vamos pegar as recompensas aqui. E agora vamos para o dia dois. Então vamos para o segundo dia pra fazer as invocações no Yoga Divino. Será que ele ainda vai ser aquele personagem que vai bater o meta aqui de invocações? Na minha conta, menos de duzentas invocações e tomamos pra cinquenta, até oitenta tiros hoje. Então, bora lá. Vamos ver se nosso amigão vai vir. E foi, né? Tem ainda... Não vem, né? A troca alimentada ainda. Espero que se eu não conseguir hoje, amanhã vem a troca alimentada também, né? Provavelmente quando vocês estarão vendo esse vídeo, já vai ter saído ou não. Então, foi aqueles dez tiros. Meu nome nunca ali aparece. Uma turma da Barbie pegou ali, ó. Felipe, parabéns. Nem sei o que ele pegou. Hum, cadê, cadê, cadê? Ó, pegamos um A. Uma Herda, né? Porque Herda é meta. Eu quero Giganto, né? O único A que eu ainda não tenho. Full Skill é o Giganto. Quer dizer, eu só preciso... Cara, eu só quero mais 30 Giganto, tá? Quando vir A aí, por favor, pegar o Giganto. Nossa Senhora, hein? É, um... Caramba, seis fragmentos, velho. Poxa! Seis fragmentos, tá show de bola. Já tô com quantos fragmentos dele? 20. Eu vi ali 69 viajando. Ah, vamos lá pros terceiros tiros. Ó, alguém pegou o Orfeu de Fuji aqui. Cadê meu Giganto, gente? Ó, veio três fragmentos, bom. Vim mais de dois fragmentos, é sempre top. E vamos pras últimas de hoje. Já, né? Rápido desse jeito. Tá vindo nada que eu gostaria. Nem um S. Porque a sorte de ontem, né? Veio quatro S's. Quarenta? Nem A veio desta vez. No dia três, eu coloquei o Yoga de Capitão, porque nós queremos a versão dele divina, né? Então, espero que ele traga sorte pra nós. E agora, nessas invocações de gelo, a gente vai conseguir o nosso Yoga divino. Então, foi lá, né? Veio a troca limitada, de boas, como eu especulava, né? Que a GT sempre fica dando bait aí agora, de dar a troca limitada na sexta-feira, sem avisar. Lá no Face que vai ter, né? A troca limitada ou nas atualizações de quarta-feira. Mas, enfim. Vai aqui, às quatro. E foi. Primeira. Parabéns. Não é eu. Hum. Grande mestre ainda, velho. Poxa, dois fragmentos. Lembrando que ontem, se eu não me engano, eu não tive nenhum S, né? Vamos ver se agora vai ter mais S's. E foi. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que a força de Cisner esteja no nosso lado. Bom, é bom que é o Afrodite, né? Afinal de contas, eu tô parando de jogar com o Afrodite, porque ele tá flopando demais. Para mais Afrodites, como classe S repetido. Pra que a gente anime jogar com o Afrodite no PVP, né? Porque... Milo tá lutando mais que ele na conta. Parabéns, o baby fodão. Ele conseguiu um doco. Lamento por você não ter conseguido yoga divino. Um fragmento, velho. Nossa senhora. Quando eu vejo seis fragmentos, depois vem um. Então vamos pra últimas dez diárias do quarto dia e ver o que que acontece, né? Hum. Nem o giganto, nem o giganto até agora. E zero fragmentos. Hip dia três, né? Não foi pior do que o dia dois, mas não superou ainda o dia um, né? Então vamos agora para o dia quatro. Então vamos para o quarto dia. Agora já até despir a armadura do nosso amigo Yoga. Gravando pelo celular também, né? Porque não tô em casa no sábado, fazer o quê? Mas a gente vai continuar ainda a rotina do vídeo de vocações das quarenta diárias do Yoga. Então vamos lá. Vamos lá, Yoga. Vem pra mim, Yoga. Fala sério. Bate meu recorde aí. Eu ainda preciso ter pro Xion e pro Faraó. Eu quero ter os dois. Depende de você aí, cara. Vamos lá. Foi. Vamos para o quinto dia. Lembrando ainda não, dei as vocações do quinto dia. Então era para ter aqui aproximadamente quarenta e quatro fragmentos, né? De acordo com o meu vídeo que eu vou deixar sugerido nos cards para vocês saberem mais ou menos como é que funciona aí o do upgrade de fragmentos. Eu ainda ganhei aqui uns oito fragmentos de auxílio da legião. Aproximadamente. Seis a oito, melhor dizendo, né? Tem quatro dias pedindo. E também teve três fragmentos que nós ganhamos com aquelas missõezinhas lá do Yoga Divino. Onde a gente tinha a possibilidade do login diário e também tinha o das missões, né? Aquelas missões da roleta lá que eu vou rodar após as quarenta diárias de hoje. Vamos ver, né? Se eu vou ficar muito quebrado agora, né? Porque a gente precisa do Yoga Divino vir com poucas gemas avançadas para dar tiro tanto no Xion, que vai ser garantido, né? Minhas gemas aqui. Quanto para o Faraó, que vai decidir o meu skip dele ou não, beleza? Pegando o Yoga Divino hoje, vocês estão ligados, né? A gente vai brincar com ele durante o dia aí e dar alguns recados para vocês aqui também. Hoje, de três às quatro da tarde, nesse domingo, teremos uma live especial de domingo que eu não faço aqui, beleza? Fazendo lá o PVP Mili, talvez eu entrei umas dez para as três, cinco para as três, enfim. Três horas já estarei logado lá no segundo canal, no NCL. Segue lá. Se você ainda não segue, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para ser notificado quando a live entrar. Inclusive, o vídeo de hoje foi eu brincando com o meu Ayoria, né? Para quem fraga aqui no canal, eu nunca trouxe o meu Ayoria para fazer vídeo dele. Então vai ter um vídeo lá do Ayoria, ele flopando como sempre, né? E eu estava com aquela expectativa que finalmente ia vencer, ia ter um vídeo bacana do Ayoria vencendo e as coisas não saíram como planejado. Esse vídeo aí, se vocês quiserem, eu brincando um pouquinho de Ayoria com o Hypnose. Dá uma olhada lá para vocês sacarem o vídeo. Não é lá, é vídeo diário. Normalmente cortes de lutas dos meus PVP das lives da Roxinha, beleza? Então cola lá. Então eu aguardo todo mundo no NCL. Quinze horas, de quinze às dezesseis, a gente vai brincar lá. Porque quem não viu o vídeo de ontem, eu tive duas vitórias e uma derrota. E o Zeishiro e o Divino, o Saga Maligno e o Mu. Então a gente vai completar aí as seis lutas, né? Ou as seis vitórias. E a gente vai brincar lá, bater um papinho e depois, se sobrar tempo, a gente finaliza nos duelos galácticos, beleza? Pronto, feito os recadinhos de hoje. Lembrando, no NCL, link na descrição, que vocês vão ter o link do canal. Vamos para os 40 diários agora? Vamos lá, fazendo vídeo no domingo. Viste, foi! Nunca lá, alguém pegou meu look escorpião? Não quero. Parabéns, Zero Black. Você obteve, eu não tive nada por enquanto. Dois fragmentos, ok. Dois fragmentos tá de boa. Grande Mestre, não quero Grande Mestre também. Triste. Cinco fragmentos, agora não tá ganhando... É, os fragmentos tão bons. Tá vindo zero, mas tem vezes que vem o cinco, né? Pra compensar o zero. Então, tá bom. Minus de grifo, gostaria que viesse menos de grifo, hein? Pode vir também como classe S repetido. Nós vamos pra terceira aqui. O Giganto não vem nenhuma vez, né? Como vocês puderam ver. E vamos pra última. Eu vou ganhar, inclusive, um S repetido. Adoraria o Ofeu ou o Minus. E que Divino, Ser Divino. Eu quero muito Ser Divino. Que falta um Ser Divino. Pra deixar a segunda skill dele nível 4. Olha, outro Minus. Aqui vai vir um S, hein? Tem que vir um S. Ah! Ah! Fala sério! É, galera. Não foi dessa vez, infelizmente. Ganhamos o Murmo. É muito bom, né? Já que o Murmo ele é bom. 5, 5, 5, 5, 5, 5, né? Mumita. Então vamos pegar aqui, ó. Eu fiquei no total com 69 mais 3 fragmentos. 72 fragmentos por enquanto. Com 200 invocações. Isso é punk. É punk. Mas vida segue. Vamos rodar aqui esse daqui também. Pra pegar uma cópia do Yoga Divino, né? Dos upskill. E é isso. O Yoga Divino, eu vou fazer as invocações dele amanhã. Na roxinha, na parte da live. E vou postar no Nensel também. Todos os meus tiros. Veio o flop aqui. Vamos ver agora. Veio o flop aqui. O Shun, né? Infelizmente. Pô. E aí? Vai vir nenhuma boa, não? Veio o flop de novo. Que triste. Peguei aí uma cópia do Yoga Divino. Então é isso que eu viores Amazonas. Aguardo todos vocês hoje. De 15 a 16. Quem tiver a oportunidade de acompanhar essa live curtinha. Já que aqui a gente só faz lives curtinha a maioria das vezes. Cola aqui no Nem CL. Segundo canal, tá? Nem CL é diferente de Nem Play. Beleza? Conta aí também se você pegou seu Yoga Divino. Com quantos tiros você conseguiu eles. Se você deu 40 diários, 10 diários. Ou estourou tudo no mesmo dia. Comenta aí também. Pra eu saber. Beleza? Vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Na próxima live. Valeu e fui. E aí